Salve, salve rapaziada! Harry Vlogs começando mais um vídeo Nesse vídeozão aí rapaziada A gente vai tá removendo aquela cor preta Da grade lá que eu tinha falado antes Vamos botar com o cromo Se o cromo não ficar top Nós vamos envelopar Que aí fica melhor do que pintado Eu tinha enjoado da cor cromada Aí eu resolvi pintar Pra poder dar uma modificada na frente do carro Aí pintei a grade de cima E as de baixo Só que eu tava olhando as fotos Bateu aquela vontade de botar Aquela cor bonita de novo Aquele cromadão como era antes Aí nós vamos tá removendo A cor preta Pra poder deixar o cromado Então rapaziada, já peço a vocês que deixem aquele gostei Pra fortalecer nossos vídeos Nosso conteúdo E quem tiver assistindo esse vídeo E não for inscrito, se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Pra quando eu postar um vídeo novo, você receber a notificação Em primeira mão E não tá recebendo notificação de vídeo novo Antes de começar o vídeo A gente vai pegar esse carro aqui Que tinha um tempão já Sem lavar um carro Esse negócio de quarentena E agora a gente vai pegar o carro pra lavar Aí como é que tá o carro Sujão Tem um tempão que eu não lavo esse daí Mas Como é que tá vindo Tava um sol quentão agora Tu é doido A gente vai dar um grau aqui Nessa grade Pra deixar na pegada Porque Ela já tá descascando aqui Se for fácil de descascar Eu acho que eu vou Começar a descascar logo ela Pra ficar cromado de novo Ou então Pega o jogo preto brilhante aí Que o fosco Eu não tô achando muito legal não Não sei não Vamos ver aí O palaxenatópio Tu é doido Acabei de lavar o Focus Tava chovendo tanto Na hora Que Não deu nem pra gravar Também nem me lembrei De gravar Que Que eu tinha terminado O carro ficou limpinho Ficou zero Aí agora Eu botei o carro pra cá Pra 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 porta de casa Que o carro tava ali Como vocês viram Aí eu botei pra porta de casa E agora Vamos Tá fazendo A parada aí Da cromagem Então vamos lá Primeiramente Eu vou abrir aqui O capô Aí agora Vamos lá E a porta Cheia de adesivo Tá ficando na pegada Já Acho que eu vou esperar O sol baixar Mais um pouco Esperar o sol baixar Mais um pouco Pra poder Tá muito sol Pra poder fazer isso aí Senão vai atrapalhar A gravação Aí eu vou mostrar Mais uma vez Pra vocês aí Como é que tá A grade Deixa aí nos comentários Qual vai ficar mais bonito Já já Vamos botar A parte aí Agora a gente vai Dar uma acelerada Que eu vou desarmar aí Vou botar a câmera Aqui no lugar certinho E a gente vai dar Uma acelerada No vídeo aí Duas horas depois Aí rapaziada A gente vai dar uma Adiantada no vídeo Aqui né Pra não ficar muito grande Aí eu vou dar Um flashzinho aí Então bora lá Tchau 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 Aí rapaziada Como é que tá Como é que tá A grade aí A pegada que tá Ela Tá filé Assim Tô quase desistindo Tá filé Mas bora Ver se dá Qualquer jeito Aí Vamos lá Tchau Tchau Aí rapaziada Agora nós vamos fazer a raspagem aqui Porque tipo Essa peça é muito lisa Aí o que acontece Quando ela é lisa assim E é pintada Qualquer coisinha ela descasca Eu vou só passar de leve As costas da faca De leve Eu vou fazer isso agora aqui Baby, I'll leave Baby, but you know I never will No So I choke you down Just like a pill Oh, yeah Prontinho rapaziada Como ficou aí Agora isso aqui Pra ficar bem cromadão Vou ter que dar um polimento Aqui não é arranhado não Aqui é sujeira da tinta ainda Aí ó Esse detalhezinho aqui Também ficou massa Ficou na pegada Aí agora eu vou dar uma lavada Pra tirar o O excesso Do pó Aí como é que tá minha mão aí Ó Cheia de pó Tá brabo Então A gente vai fazer isso aí E vai tá armando no lugar aqui Eu vou logo lavar A peça aqui Já já eu volto com vocês aí Aí ó rapaziada Acabei de lavar Igual como ficou Ficou zero né Véi Ficou zero Agora é só montar no carro aqui E já era Agora é só montar aqui ó Vou mudar de câmera aqui rapidão Eu sei que esse paraxá Que tá precisando trocar Mas isso não vem o caso É Me diga uma coisa Será que vai ficar top mesmo Aí na frente Vai combinar com o farolzão Da máquina aqui Vamos ver né Vamos ver se vai ficar top mesmo Prontinho rapaziada Daí como é que tá aí ó Bem montadinho né Ficou bonito Não ficou feio não Tô voltando Uma coisa que era antes E eu aqui viajando Isso aqui ó Quebrou Não sei como Mas quebrou Mas ainda tem problema não O que importa é ele tá funcionando Pode tá quebrado ou não Bora montar aqui né Rapidão Ficar zero Aí rapaziada Também tá tirando uma dúvida De uma galera aí né Que eu vejo no grupo do Palio lá Grupo do Fiat Paliciena Lá no Facebook Eu vi um comentário de um cara Perguntando como é que tira Que ele disse que soltou esses parafusos E não conseguiu Aí É só você Enrancar esses parafusos E puxar ela pra cima Porque aqui tem umas travas Tá vendo ó Só que a minha já tá tudo quebrada Só tem a do meio aqui ó Que é o guia Então a minha eu tirei com facilidade Por isso tá ligado Agora vamos fechar o capô aqui né Pra ver como é que vai ficar Ah peraí Vou botar essa tampa aqui Que eu esqueci ó Acabei tirando E não botei no lugar Pronto Bora fechar aqui agora É rapaziada Será que ficou top mesmo no carro? Vamos ver se ficou mesmo né Aê Ficou na pegada velho Mudou bastante o carro Que diferença velho Na moral mesmo Isso aí Que massa Bora fazer um clipezinho Bora Vá Música 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 E aí, rapaziada, o palhozão lá, encostado lá no meio da quebrada, ó. Show de bola. Parecendo um caranguejo amassado. Vamos lá, ó. Ficou de silenhar demais, véi. E minha quebrada sempre sem a luz do pote. É brincadeira. Pega a cena. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam aí da grade nova aí, como ficou? Ficou na pegada mesmo? Então deixa nos comentários aí qual ficou melhor, a preta ou a cromada. Então é isso aí, véi. Eu achei, pela minha opinião, achei que ficou top, véi. Ficou muito filé mesmo, ó, páí. Que coisa top, véi. Então é isso aí, rapaziada. Eu não vou mandar um salve assim diretamente pra galera, porque é muita gente que anotou lá e, né, passar o dia todo dando salve aqui. Então um salve pra todo mundo aí que pediu salve nos comentários do vídeo anterior aí. E tamo junto aí, rapaziada. E não se esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer, né, nosso conteúdo aí. E se inscreve no canal, quem estiver assistindo também aí, não for inscrito. Então rumo a 100 mil inscritos aí. E tamo junto aí. Valeu mesmo por assistir. É nóis. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri